Oi turma do Inoffcast, como é que vocês estão? Passando aqui para conversar com vocês rapidamente sobre os fatos da semana. Eu penso que nesta semana nós temos duas questões importantes a levar em consideração. Em primeiro lugar, a divulgação dos depoimentos à Polícia Federal, do General Freire Gomes e também do Brigadeiro Carlos Batista Júnior, colocam exatamente as informações de forma mais factual em relação ao que foi dito pelo General Mauricio Cid em relação à sua delação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os fatos mostram que, de fato, Bolsonaro liderou o processo de debate sobre a tentativa de um golpe de Estado. Exatamente após as eleições, várias reuniões e uma articulação mais ampla foi feita para que, de fato, se levasse em consideração um plano para sabotar a democracia brasileira. Isso coloca Bolsonaro diretamente ligado, do ponto de vista probatório, ao que já se tinha de material com relação às investigações que estão sendo feitas, que estão diretamente ligadas à tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023. Eu vejo que esse ponto é muito importante, porque a gente vai precisar entender que agora Bolsonaro, mais uma vez, vai para a defensiva e é possível, é concreto que ele seja preso ao longo do caminhar, né, das etapas de investigação que estão, portanto, em andamento. O segundo ponto que eu quero conversar com vocês é um freio de arrumação que o presidente Lula pensa em dar no seu governo. E isso não se refere a demissões, a troca de ministros, mas, sobretudo, a uma perspectiva de que há, cada vez mais, no Palácio do Planalto, o entendimento de que os ministérios precisam entregar políticas públicas e realizações que impactem o eleitorado brasileiro. Isso tudo decorre a partir da rodada de pesquisas de opinião que mostram uma queda na avaliação positiva do governo do presidente Lula. Então, nessa direção, a reunião desta segunda-feira, feita pelo presidente Lula, é exatamente para alertar o conjunto de ministérios para que possam, portanto, para que todos possam, melhor dizendo, trabalhar para que acelere as realizações do governo e para que acelere também a entrega de ações que possam, de alguma forma, dialogar a curto e médio prazo com a população, dialogando com a população e a curto e médio prazo que impacte o cenário eleitoral de 2026. Então, são dois fatos que chamam a atenção e que, obviamente, entrarão no radar de Brasília e das ações que o governo federal deve começar a debater do ponto de vista de um plano a ser feito nos próximos meses. Isso, inclusive, envolve a presença do marqueteiro Sidonio Palmeira como um conselheiro, um estrategista do presidente Lula, inclusive do ponto de vista de reorientar a comunicação do governo com o conjunto da sociedade.